Vamos falar desse clássico, porque ó, quando um jogo é chato, a gente fala né Flávio Prado, mas hoje o clássico foi divertido, você não podia parar de ver o clássico que saia lance interessante, saia gol, um clássico que teve futebol, apesar da péssima fase do Corinthians, teve futebol e foi um clássico divertido de se ver né Flávio? Foi sim, boa noite Pilhado, boa noite amigos, seu xilique hoje é justo, hoje sem dúvida, o Corinthians realmente, quando começou o jogo que o São Paulo fez aquele gol, falei, vai ser uma sacolada, o Corinthians reagiu bem, tivemos gols bonitos, bem feitos, realmente o jogo, acho que o empate ficou bem, ficou legal, ficou legal, e muita bola jogada como você falou, tava louco pra dar uma bicada no jogo na Inglaterra né, que tava no mesmo horário, mas não vi quase nada, porque realmente o jogo segurou, você tinha de tudo, principalmente no primeiro tempo né, foi mais legal, mais bem jogado, tivemos de tudo, teve até, teve erro de jogador que foi primário, teve confusão, teve golaço, teve jogador se superando em termos de pegada em campo, enfim, foi legal, foi um jogo bom, digno do que a gente espera dos grandes clássicos, a cobrança é, porque não se joga sempre assim, mas hoje não, hoje valeu, hoje foi uma expectativa gerada e uma expectativa cumprida, foi bom, foi legal o jogo. O Corinthians jogou hoje, e o Carlos Miguel hein, se o Antônio Oliveira fosse escutar os torcedores de rede social, que ficam falando, não, traiu o Corinthians, tem que sair logo, o cara tem que jogar, enquanto ele puder, porque o cara é um monstro velho vampiro. Boa noite Tico, Flávio, Bruno, boa noite a todos, né, salvou mesmo o jogo 2x2, ele fez uma defesa espetacular, o São Paulo começa melhor o jogo, tanto que aos 3 minutos abre o placar, né, uma bela jogada do Lucas com o Caleri, né, faz esse 1x0, depois do coronado, né, faz um golaço também, o São Paulo vira, e com um gol do Kaká, mas um gol contra do Kaká, né, mas enfim, foi um jogaço o primeiro tempo, o primeiro tempo disputado, brigas, né, tem uma hora que o Carlos Miguel lá empurrou o Caleri, o Lucas foi separar, a diferença de tamanho era um absurdo, né, um jogo pegado, segundo tempo com desgaste, não foi a mesma coisa, o grande, o grande feito no segundo tempo foi essa defesa do Carlos Miguel, né, na jogada do São Paulo, que parecia que a bola tinha entrada, mas não entrou pro completo, o Carlos Miguel fez a defesa, mas enfim, Tico, eu acho que o resultado foi justo, pela vontade do Corinthians, fica com um homem a menos, o Caetano vai expulso, de novo, mais um zagueiro indo expulso, de um lance besta, né, o Raul Gustavo já tinha sido expulso também na Sul-Americana, na Sul-Beste, o Gustavo Henrique, semana passada, quer dizer, o Corinthians consegue um ponto, fica fora da zona de rebaixamento, muito próximo ali, mas um jogo que o primeiro tempo valeu e muito. Bruno Prado, o Vamp diz que foi merecido, mas eu acho que se alguém merecia a vitória foi o São Paulo, eu acho que o São Paulo foi um pouco melhor no clássico, agora, é o que diz o Vamp, o Corinthians buscou o resultado duas vezes, o Corinthians estava diante da sua torcida, o Corinthians não teve aquele péssimo jogo, que ele teve aí recentemente várias vezes, mas eu acho que se alguém mereceu um pouco a vitória foi o São Paulo, mas o resultado foi justo? Eu acho que foi justo, sim, também acho que o São Paulo, se tivesse um vencedor, provavelmente seria o São Paulo, né, mas o Carlos Miguel faz essa defesa que o Vamp já destacou no lance do Michel Araújo, né, foi uma defesa, uma das mais bonitas do campeonato brasileiro, foi uma, garantiu ali um ponto para o time do Corinthians, mas o Corinthians brigou, lutou, tomou um gol logo no início e não se abateu, né, um gol, na situação que está o Corinthians, toma um gol no clássico com três minutos, era, você poderia esperar um time que desabasse de vez, não, o Corinthians continuou brigando, lutando, foi buscar o resultado, tomou um segundo gol, foi buscar de novo, no segundo tempo caiu um pouco o ritmo até o São Paulo, acho que aí tem uma parte do segundo tempo que o Corinthians consegue ser até um pouco melhor que o São Paulo, mas o Corinthians tem muita dificuldade para criar, e hoje o São Paulo, se você pegar em números, o número que mais mudou do Carpini para o Zubeldia foi o número de gols sofridos, que diminuiu muito, em número de gols marcados, numa média não mudou tanto, onde melhorou foi que o São Paulo hoje toma menos gol, mas hoje a defesa do São Paulo não foi bem, que era um ponto forte do time, o São Paulo hoje é um time muito mais difícil de sofrer gols, hoje sofreu dois que normalmente nos últimos jogos o time não permitiria chances assim para o adversário, mas acontece, tem jogo que o desempenho não é o mesmo, então acho que o empate está justo, o São Paulo é um time melhor que o Corinthians, isso é claro, tem jogadores melhores, está muito mais tranquilo, o Lucas fez boa partida, o Luciano não, o Luciano já não jogou bem contra o Inter, hoje também não jogou bem de novo, e o Wellington Rato voltou depois de dois meses, acho que dentro de um normal tem uma tendência do Wellington Rato voltar a ser titular, com o Lucas no meio e com o Luciano no banco, assim, nos jogos mais importantes, mas isso aí com o tempo o Wellington Rato está voltando agora, acho que está justo, São Paulo é melhor, mas o Corinthians lutou, brigou, não se abateu, fez o que podia fazer, não dava para esperar uma grande atuação do Corinthians, não tem nem como, mas foi buscar, foi atrás, não desabou quando ficou duas vezes atrás do placar, então acho que foi positivo para o Corinthians, na tabela nem tanto, porque é mais um jogo que não ganha, só ganhou um jogo no campeonato até agora, mas dentro do que dá para esperar do Corinthians hoje o time foi bem. Eu não sei o que dá para dizer ou não dá, eu sei que mais uma vez ele cala a boca dele, Flávio Prado, mais uma vez meu amigo Marcos André, porque ele costuma dizer que o Lucas só corre, mais uma vez, mais uma vez, o Lucas fez uma ótima partida, o Lucas fez gol, o Lucas teve um lance que ele saiu driblando todo mundo, que você deve ter ficado de boca aberta, tinha que tocar a bola para a Canela, ele toca o Canela e faz o gol, aí ele quer fazer o gol igual a Maradona, olha lá, correu bem. O que você fala agora? É o que eu falo, não adianta querer, você fala que ele é meu amigo, é meu amigo mesmo, gente boa, joga muito o Lucas Moura, e ali você deve ter falado, não faz esse gol, senão o Chico vai me humilhar, não faz, você deve ter pensado em mim agora. Ah, deve. Eu nem sabia onde você estava. Bela jogada, jogou bem o primeiro tempo. Bela jogada não, bela atuação do Lucas Moura. Jogou bem, jogou bem, o segundo tempo deixou cair, deixou a desejar. Ah, é só isso que você vai falar. Jogou bem o Lucas, parece que eu não gosto do Lucas, eu acho assim que o Lucas, não é um camisa 10 que nem o Alan Patrick do Inter, o próprio... Ele é mais meia ponta do Inter. É, Rafael Veiga também é um 10. É, ele jogando por dentro, porque a vida toda ele sempre jogou pela beirada do campo. Sempre jogou. O Bruno falou do Luciano, o Luciano é um caso curioso, ele é um artilheiro de São Paulo, se não me engano, não é? É, acho que é verdade. São os gols do ano. Pois é, no entanto, quando ele sai na marcação, quando ele perde bolas inacreditáveis, o segundo gol do Corinthians saiu por culpa dele. Ele tenta cavar uma falta ali na entrada da área, o jogador do Corinthians dá uma bafa, a bola vem, reboteada, ele fica com a bola, ele tem o domínio da bola, poderia se desfazer dela, o que ele faz? Ele se joga para tentar cavar uma falta. Aí a bola volta e o mosquito pega o chute e faz o gol. Então, teve um outro lance também, que ele deu um contra-ataque para o Corinthians impressionante com essa coisa de tentar cavar a falta. Então, sabe, é complicado. Ele é lá na frente fazendo o gol, cumprindo a parte dele, mas quando ele sai para ajudar, porque é um sistema de marcação, ele tem que participar disso. E aí ele é um desastre, é um desastre. Principalmente com essa história de insistir em tentar cavar a falta toda hora, cair clamando. Agora, Flávio, eu estava no jogo, fazendo o jogo, a confusão se deu por causa de quê? Porque eles acharam que o São Paulo foi comemorar em frente à torcida do Corinthians. Pô, mas onde o São Paulo fosse comemorar, só tinha a torcida do Corinthians. É claro, é claro, também é. Só tinha a torcida, só eu não vi nada de mais. Nem eu. Nada de mais, onde foi comemorar a torcida do Corinthians. Aliás, até achei que o Carlos Miguel correu o risco de ser expulso. Muito. Muito, muito. Muito. Ele empurrou o Caleri. O Caleri, depois foi para cima do Luciano. Então, ele tomou o cartão. Aliás, ele não vai jogar o próximo jogo. Jogo. Faltam cinco para ele jogar. Ele já não vai jogar o próximo. E ele continuou muito tenso e tal. Se o árbitro, sabe, quer fazer um rigorzinho ali, ele deu vontade para fora. Depois de empurrar o Caleri, ele foi para cima de mais uns três. É porque os caras provocaram. Do Luciano, do Luciano. Os caras perceberam que ele estava muito bravo e aí foram para cima dele, para tentar tirar mais ainda do sério. E ele entrou na dos caras. Ele estava com vontade, é um jogador relativamente jovem, pelo menos atua há pouco tempo. Mas ele realmente entrou na dos caras do São Paulo. Poderia ter sido expulso. Não seria nenhum absurdo que ele fosse expulso de campo, não. Agora, a gente está falando aí do Lucas Moura, que mais uma vez fez uma boa atuação. E foi um cara que, quando ficou fora, ele fez muita falta para esse São Paulo. Dá para a gente dizer que, de um lado, o destaque é o Lucas Moura e, do outro, o destaque foi o Carlos Miguel? Sim. É o que eu acho. Mas vocês destacariam mais alguns jogadores, ou o do Corinthians, ou o do São Paulo? Porque, para mim, foram os dois protagonistas. O Lucas fez uma grande partida mesmo, o Carlos Miguel. O Hino Alberto foi bem. O Hino Alberto também foi bem. Hoje, ganhou todas as divididas. Bem, segurou a bola, né? A saída de bola foi muito bem, foi muito bem. E esse menino, o Caetano, que foi expulso... O Coronado também fez uma partida boa, não só pelo gol. Agora, Vamp, você que é o nosso campeão do mundo aqui. O garoto, ele foi muito ingênuo no primeiro gol. Foi, o Caetano? É, o Luciano dá o baque para ele e ele cai. A própria expulsão, Flávio. Ingenuidade, né? Já tem amarelo, o Caleri está muito longe do gol. Não é uma jogada assim, que está perto do gol. Muito longe, dava para ele chegar, porque o Caleri é um jogador rápido. Ele poderia ter chegado. Agora, o Coronado, a jogada do Coronado começa com ele. Ele é ambidestro, pelo menos. Hoje, ele toca muito bem a bola, distribui bem o jogo e tal. Mas, curioso, é um jogador para tomar um certo cuidado. Você pode perder um jogador desses por esse tipo de ingenuidade aqui atrás, mas ele é um jogador que tem qualidade. É uma coisa bem curiosa mesmo isso. São os opostos. Ao mesmo tempo que ele foi muito ingênuo, ele começa a jogada de um gol. E vai com personalidade, com autoridade. Ele lança uma vez a bola, volta, ele lança de novo. E o lance sai através do gol, sai através dele. Ó, ali mostrou o lance da confusão, né? Eu não achei que o São Paulo provocou tanto a torcida, não. Talvez o primeiro jogador que cruza. Quem cruzou? Quem cruzou foi o Vinicius. Ele comemora no início, meio que olhando para a torcida, porque ele já estava virado para a torcida. É que o gol é contra, né? O gol é do... É. E aí ele comemora, mas ele já vira logo em seguida. Não teve uma provocação. Não teve uma situação como muitas vezes faz o Gabigol, de parar na frente e fazer o gesto lá, do poderoso Gabigol, do fortão Gabigol. Eu não vi. Eu não vi muito... Ó, o Flávio Prado está até chamando a atenção. Eu estava falando da jogada do Luciano. Ele se joga. A jogada está morta. A bola é do São Paulo. Ele pode ser... Sem criatividade nenhuma. Vira e dá um bico para frente. Ele se joga. E a bola volta para o jogador do Conetes. E aí sai o gol. Você não achou falta? Não! Ao contrário. Ele foi para aquela bobagem, o negócio de tentar cavar falta e tal. E a jogada estava fácil. Ou seja, eu vou até pedir para botar esse lance, Kaique. Para a gente botar esse lance na tela. E só ele, tá? Em vez de ficar repetindo todos, vamos pegar só esse lance do Luciano, que realmente... Ó, ó, ó. É um lance que o Luciano... Ele vai ter o domínio... É um golaço. Esse é o gol do Coronado. É o primeiro. É o segundo gol. Esse gol foi um golaço do Coronado. Esse foi. O gol do Mosquito. Ó, é agora. Aí, ó, ó, ó. Ó, bola dominada, ele se joga. Bola dominada, ele se atira. Não sei se ele se jogou. Ah! E a trombada não foi falta. Ó, ó lá, ó, ó. Ah, mas não sei se... A bola tá sob total domínio dele. É só virar e dar a bola para qualquer lugar. Não sei se ele se atira, não. Ele nem reclama de falta, ó. Ó, ó, tá vendo? Ó, dominou. A bola tá sob domínio. Depois que você agulha, ele reclama, assim. É, é. A bola tá sob domínio. Chuta a bola para longe. Ele domina e fica segurando. Quando o jogador chega, ele se joga. Ó. Eu não achei em falta. Não. Mas eu achei que teve a trombada. Deu, mas sim, mas ele não precisava cair. Ele não precisava cair. Ele tem o comando do jogo. Quando o jogador encosta, ele se atira. O juiz não deu a falta com justiça. E a bola cai no pé do Corinthians. Ele foi muito feliz no chute e tal. Mas ele faz muito isso. Você gosta de tentar ficar cavando faltinho e tal. E se deu mal dessa vez. Se deu mal completamente. Ó, eu vou discordar de você, Fábio. Tudo bem. Eu acho que ele não se joga. Eu acho que ele erra. Eu acho que ele podia já pegar a bola ali e dar um chutão. Mas eu acho que tem a trombada. E o Uri Alberto é um cara forte. Né? Teve uma trombada ali. Contanto que você vê, não é o movimento de quem se joga. Ele cai pra baixo. Eu achei que ele não se jogou. Eu achei que ele errou. Mas vocês concordam com o Flávio? O Luciano se jogou, na opinião de vocês? Pra mim, não. Pra mim foi o choque do jogo e ele caiu. Talvez. É que o histórico tende a pensar que ele se jogou, né? Porque o Luciano, ele reclama. Ele cai. Ele tem essa coisa. Mas ele aí se enrolou. E aí, talvez, no contato, ele tenha caído ali pra tentar arrumar uma falta, né? Mas ele se enrolou bem ali na saída. O Uri Alberto pressionou forte. O Uri Alberto foi muito bem no jogo. Teve, além de pressão na saída de bola, o Uri Alberto teve um lance que cortou pra dentro. Bateu que o Jandrei pegou. Mas o Luciano vacilou ali. Talvez ele tenha sentido o contato. Quando ele viu que ia perder a bola, ele cai. Mas ele se enrolou. Ele errou no gol. Vamp. Ele podia ter escondido a bola ou dado o bico. Olha aí o lance, ó. Eu acho que não se joga. Ele leva uma trombadona. Porque ele deu mole, ó. E o Uri Alberto tá marcando. Nem o gesto, eu acho, de que ele se joga. Ó, ó, a trombada. Ele cai. Ele não viu o Uri Alberto vira. Ele não viu o Uri Alberto. Ele podia ter dado... Se ele ver, ele dava o bico. Tirava dali, ele dava o chutão. Mas você acha que ele se jogou, Vamp? Não. Eu acho que no que importa, ele se atira. Impostou, ele sentiu o contato. É, sim. Vai ter uma chegada forte, cara. Não, foi o contato forte. Mas ele... Mas você sem ver, é difícil ficar em pé. É aquela história do histórico. Ele faz muito isso. Ele tava esperando o contato. O contato, ele pegou e caiu. Mas é claro, é decisão na hora e outra. Mosquito pega um chute espetacular ali, que também não era esperado. Mas pra mim, eu acho que ele, no que sentiu o contato, ele já fez o mais simples, né? Tentar cavar a falta e se deu mal. Ou seja, dois golaços do Corinthians. Pois, né? Dois golaços. Um golaço do Corinthians. E o gol do Lucas foi bonito também. Um golaço do Mosquito. É, mas eu acho o do Corinthians mais bonito. Mais bonito. Foram aquelas batidas... Somente o do Coronado. E aí... E aí... O que é isso?